Oi, oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui pra agradecer a cada um de vocês, tá? Pelos 5 mil inscritos, gente. Obrigada de coração mesmo, gente. Isso é tudo pra mim, isso é muita coisa, sabe, gente? Tô muito feliz por isso. E agradecer primeiramente a Deus, tá? Por me dar a oportunidade de estar passando por tudo isso, gente. Isso é uma experiência maravilhosa, gente. Porque, assim, eu lutei muito, gente, pra chegar aqui. Eu espero que eu consiga alcançar vários objetivos, vários meus objetivos, né? E, gente, eu só tenho muito a agradecer a vocês. E outra coisa, gente, que eu vim gravar esse vídeo também. Porque, assim, tem muita gente me mandando mensagem aqui na fanpage. Lá no Instagram, no WhatsApp, né? Toda hora me ligando e tudo. E eu agradeço muito. Cheiro no teu coração, viu? E, assim, me pedindo festa e tudo, gente. Eu não tenho empresário, eu não tenho produtor, gente. Eu não tenho nada. Só tenho fé. Bom, gente, lembrando, meu teclado, ele é um 433 Yamaha, gente. Tipo, ele não é um ótimo teclado, assim, pra fazer festa, sabe? E ele não é sampliado. Então, vocês podem até ver no vídeo aí. Porque eu não tenho notebook, gente. Eu não tenho notebook pra sampliar ele. Aí, tipo, eu não tenho condição, gente, de comprar o teclado, não. Aí, tô esperando um empresário mesmo, porque eu possa me ajudar pra montar uma banda pra mim. Então, gente, eu tô aqui à espera de um empresário e tudo que possa vestir em mim, sabe? Que possa me ajudar. Porque, assim, o meu sonho mesmo tá fazendo festa aí pro Brasil, sabe? Andando por aí, tudo, fazendo festa. E eles mostraram meu trabalho. Mas, gente, eu não tenho condição de nada, assim. Eu tô à espera do empresário mesmo, tá? É isso aí que eu tenho pra falar pra vocês, gente. Espero que você compartilhe esse vídeo pra que algum empresário consiga ver isso. Consiga ver meu trabalho, pra que possa me ajudar. Pra que eu possa levar a música pra você, tá bom? Sua cidade aí, gente. Tá, gente, ó. Obrigada mesmo de coração, gente, por tudo isso. Por todo esse carinho maravilhoso de vocês, tá? Cheira no teu coração, viu? Cheira no teu coração.